O Verbo O Verbo Não temerei as tempestades Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar Não temerei as tempestades Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar É noivo pronto Casamento Me deu um vinho novo E numa canção Não há nada pra me preparar Não temerei as tempestades Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar Não temerei as tempestades Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar Que está preparado E o noivo vem E os céus vão se abrindo Pro casamento Que está preparado Que está preparado E o noivo vem E o noivo vem E os céus vão se abrindo Pro casamento Que está preparado E o noivo vem 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 Eu clamarei, Maranatha, vou me preparar Amém.